Yo, Zau, Nitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos de notas de atualização 12.17. Essa é uma atualização bem interessante. Eu tô bem hypado pra ela por causa de um pequeno rework que vai acontecer no Malkai especificamente. Vai ser uma atualização com menos skins. Vai ter skins da Copa do Mundo. Blitzcrank, Jayce e Lissin. Essas três skins são temática de Copa do Mundo. E é a skin do Viego, baseado naquela novela, né? No caso, novela é o livro, né? Eles vão lançar um livro do Viego, da Calista, do Reckoning. E aqui você tem o Viego antes da ruína pra meio que celebrar isso daí. Então, essa skin tá bonita. Muita gente ficou reclamando dela porque ela vai ter uma Isolde no Recal. E a Isolde, ela tem um modelo 3D que é melhor que o modelo de muitos campeões. Inclusive, ela tem até chromas, coisas que muitos campeões não têm, infelizmente. De qualquer maneira, vamos dar uma olhada aqui nos ajustes principais. E sim, a Riot acabou revertendo o rework da Miss Fortune. Caso você estivesse animado pra aquele rework acontecer ou não. Então, você já sabe que não vai acontecer. Então, vamos primeiro pras mudanças do Reckoning. Que ele vai tomar aqui ajustes, um pequeno rework também. A armadura do Reckoning vai ser reduzida. O crescimento de vida do personagem também vai ser reduzido. O dano do Q dele. O Q do personagem vai causar menos dano, mas vai ter maior escalonamento. O dano por acúmulo vai ser aumentado. Praticamente dobraram. Em vez de 2%, vai ser 4%. E ainda por cima, 6% a cada 100% de dano adicional. Olha aí, é bem interessante. Aumentaram tanto o dano que você ganhou por acúmulo, quanto o escalonamento dele. Vai subir de 3% para 6%. O tempo de recarga do Q por acúmulo vai ser de 1 segundo para 0,75%. Então, você vai poder spamar mais. E o número máximo de acúmulo subiu de 2 para 3. A perda de acúmulos vai ser 1 por segundo, em vez de todos de uma vez. Isso aqui é uma mudança interessante. Eu gostaria muito que alguns campeões tivessem essas coisas para você não perder todas as stacks das passivas de uma vez. E fosse caindo 1, 2, sabe? E o custo de mané da habilidade foi equalizado em 30. Então, no começo de partida vai ser um pouco maior. Mas no final de partida, no nível máximo, de 40 para 30. Então, essas são as mudanças do Q do campeão. Ok? Basicamente, melhoraram o Q do personagem. Parece que está causando menos dano porque eles reduziram, mas lembra que você vai ter mais acúmulo, né? E você vai ter maior escalonamento também. Então, na minha opinião, melhoraram muito o Q do personagem. O W do Recaring... Ah, inclusive, só para falar o resumo. Segundo a Riot, é tirar o Recaring de assassino, de um personagem que causa muito dano explosivo. E tornar ele mais um tanque DPS que entra na teamfight e fica ali batendo por muito tempo. Bom, o W do personagem, o tempo de recarga, ele foi equalizado, né? Em vez de 14 segundos vai ser 16, 15, 14. Então, foi aumentado 2 segundos no começo de partida. E agora tem um novo. O Recaring recebe 15 a 35 de armadura e resistência mágica enquanto o espírito estiver ativo. Essa é uma habilidade muito boa. Ela vai ganhar 2 segundos do tempo de recarga a mais aí. Mas você vai ganhar muita armadura. E lembrando que essa é a habilidade que faz o Recaring sobreviver. Porque ela te dá roubo de... Roubo de vida não, cura, vamos dizer assim. Então, você vai poder usar isso na selva e na roda topo. Vai facilitar muito a vida desse campeão. O E do personagem é a habilidade de assassino dele. Que faz com que ele exploda os adversários. O dano mínimo da habilidade vai ser mantido de 30 a 90 para 30 a 90. Mas o escalonamento vai cair em 5%. O dano máximo, por outro lado, ele vai ser... É a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Sendo que eu tinha visto no PBE que eles tinham reduzido. Mas a Riot resolveu acabar mantendo o dano base da habilidade a mesma coisa. Então, o que vai diminuir é o mesmo escalonamento. Vai diminuir 10%. O empurrão mínimo vai ser reduzido de 250 para 150. E o empurrão máximo de 450 para 350. Então, você vai empurrar menos os adversários quando você bater neles. E o tempo de recarga vai ser equalizado em 18 segundos em todos os níveis. Não vai ser mais 20 a 16. É, bom, enfim, diminuiu 2 no começo de partida e aumentou 2 no final, né? E o ultimate do campeão. A duração do tremor vai ser reduzido, né? No caso, o temor é o terror, é o fear, né? Então, o fear do ultimate do hackney vai cair de 2 segundos para 1,5 segundos, ok? O caçadinho. O que... Ah, não, aliás, vamos falar sobre o Maokai agora. Depois a gente vê e olha as mudanças de base. O caçadinho tem bastante coisa para mudar. Bom, o que é isso? Ivern é o jardineiro. Que piada é essa, mano? Que a gente botou aqui. Bom, vamos lá. A cura do Maokai vai ser reduzida um pouquinho. Vai ser 11 pontos a menos no nível máximo e 1 ponto a menos no começo de partida. A cura dele vai ser mais baseada na vida do personagem. Em vez de 11%, vai ser 14% da vida do campeão. E agora, né? Você toma a hit dos monstros da selva, você vai resetando os segundos do tempo de recarga da sua passiva. Então, isso é para fazer com que você consiga fazer a selva mais rápido. Não funciona, por exemplo, com os minions pequenos da selva, só com os minions grandes. Então, por exemplo, não adianta você chegar na vez dos Aquaminas e tomar porrada e ficar curando eternamente. Mas você deve notar que o personagem vai curar muito mais agora. O que é do personagem, agora o dano dele vai ser melhorado. Porque agora ele vai escalar com a vida do personagem. Então, você vai ter um bônus de dano contra monstros da selva para fazer a selva mais rápido. E você vai ter um bônus de dano baseado na sua vida. Então, é um escalonamento bem interessante, porque o Maokai faz muito HP, né? Apesar de que fica muito tanque no final de partida. O E do Maokai. Vamos lá. As mudas não causam mais dano baseado na porcentagem da vida máxima do adversário. E o dano base das mudas foi aumentado um pouquinho para compensar isso. E o dano fortalecido também foi aumentado um pouquinho para compensar. Um pouquinho nada, né? Aumentou de 240 para 310. Então, aumentou bastante mesmo. E a parte principal, na minha opinião, é que agora as mudas escalam com a sua vida. Isso é muito interessante. Porque o Maokai vai causar mais dano com o Q dele e também com o E dele, com as mudas. No caso, com a vida dele. Só que tem um ponto aqui, né? Tipo, o dano bônus contra monstros da selva, não. Contra tropas foi removido completamente. Então, você não vai conseguir empurrar a rota com o Maokai. O Maokai vai ser mais jogado para a selva mesmo. O dano continua sendo o mesmo contra monstros da selva. O custo de mana da habilidade vai ser reduzido em 15 pontos. E a lentidão foi reduzida também. Não, foi aumentada, na verdade. Eu fiz 55. É de 35 para 45. E além disso, né? Mudas fortalecidas causam 35. Agora sobe para 45. Mais 2% a cada 100 de poder de habilidade. Então, você vai ter muito mais lentidão. Conforme você estiver construindo builds de AP nesse personagem. E 6% a mais a cada 1000 de vida. Então, resumindo aqui as mudanças das mudas. As mudas não causam dano bônus contra a tropa. Vão causar lentidão maior. E vão causar lentidão baseada na sua vida também. A cada 1000 de vida aumenta 6% aí de lentidão. Perfeito, Clã? Então, essas são as mudanças do Maokai. E o ultimate dele. A velocidade do ultimate do Maokai está 100 mais rápido, basicamente. Está bem mais rápida mesmo. Você vai notar isso. E vai ser mais fácil você acertar os adversários. E se você acerta um adversário com o ultimate do Maokai, ele ganha velocidade de movimento para ir atrás desse adversário. Mudanças bem legais, na minha opinião. Estou bem hypado para jogar de Maokai suporte nessa atualização. A Miss Forte não vai sofrer atualizações também nessa atualização. Bom, não vai ser o rework completo que eles estavam pretendendo fazer, mas pelo menos é. Então, vamos lá. Aumentaram um pouco o dano do Q da personagem. O tempo de corujação, de conjuração, agora vai ser igual ao tempo de ataque básico da personagem. O W dela, desfilando, vai ter menos custo de mana e vai dar 10% mais velocidade de ataque. E o E da personagem, o tempo de recarga dela vai ser aumentado em 4 segundos, o nível máximo. E o dano total vai ser reduzido em 30 pontos. A lentidão da habilidade também vai mudar. Em vez de ter 60%, vai cair para 50%, mas vai escalar conforme você faz a pena campeã. Então, o que mudou aqui? A Riot melhorou o Q dela, melhorou o W dela, nerfou o E dela. Porém, a Riot não manteve as mudanças de crítico. Então, a gente deve esperar aí para ver esse rework futuramente. Eu imagino que a Riot ainda queira fazer mudanças na personagem, né? Então, é isso. Essas são as mudanças principais. Agora, a gente vai olhar as mudanças menores, que no caso, essa atualização está recheada, né? O encanto, o charme da Ary vai ter o tempo reduzido. Em vez de ser 1.4, vai cair para 1.2. Mas o nível máximo vai ser 2 segundos. Então, você vai perder 0,2 aí de tempo, né? O Azir, meu amigo, o dano do soldado de Arya do Azir vai estar sendo reduzido. Vai estar sendo reduzido, eu imagino, clã. Aqui, a Riot cortou tudo, né? Vai ser reduzido o escalonamento em 5%, basicamente. O tempo de recarga da habilidade vai ser aumentado em 1 segundo no nível inicial. E o E do campeão, o tempo de recarga vai ser aumentado em 3 segundos no nível inicial e 1 segundo no nível máximo. Então, o W dele vai causar menos escalonamento, um pouco mais de tempo de recarga e o E também. A Camille, o escudo com base na porcentagem de vida da campeã sobe de 17% para 20%. E o E da personagem, o escalonamento de dano dela vai aumentar de 75% para 90%. A translocação do Ezreal vai ter o tempo de recarga reduzido em 2 segundos. O tempo de recarga do Q do Graves, ele vai ser aumentado em 1 segundo no primeiro nível e reduzido em 1 segundo no nível máximo, né? Que no caso seria o nível 9, caso você esteja upando essa habilidade como primeira habilidade. O Ultimate do Graves, ele vai causar 25 de dano a mais no nível inicial e 25 no nível máximo também. Então, eu pensei que ia ser 50, mas foi só 25. É, pouquíssima coisa, hein? Um buff interessante aí no Graves, que ficou meio para trás mesmo nesse metagame. O Recran, eu já cobri. O Caçadinho está para receber um rework aí em breve, hein? Eu estou só esperando esse rework do Caçadinho chegar, hein? O tempo de recarga do Q dele vai ser reduzido em 1 segundo e o custo de mana vai ser reduzido em 10 pontos. Mal caiu, eu já falei, mas Fortnite também. A Nami, o E dela, removemos a interação entre cada aplicação do E para acionar o Eletrocutar. Isso aqui, né, funcionava muito forte para a Nami puxar a rota, empurrar os adversários para trás, né? Conseguir manter aquele controle, então eles removeram essa interação. O Nocturne, multiplicador de velocidade de ataque do personagem, foi reduzido, foi aumentado. Inclusive, ele vai ficar com uma das maiores velocidade de ataque do League of Legends, com 0,721, muito alta mesmo. E a passiva do campeão, o tempo de recarga foi reduzido em 1 segundo. A Hell, na minha opinião, tomou uma mudança muito, muito esperada, que é o seguinte, quando você usa o W da Hell, você fica parado, né? Você pega uma lentidão, você só fica com 250 de velocidade. Agora vai ser 280, então melhoraram bastante, você vai ser mais móvel com a Hell. Você não vai só pular e morrer, você vai pular e vai conseguir voltar, ou pelo menos tentar voltar, né? O E da personagem, o tempo de recarga, foi equalizado em 13 segundos. Então, de 18 segundos para 13, na minha opinião, é bom, e 11 segundos foi um pouquinho aumentado, mas é uma habilidade que você não upa de primeira, né? O nosso querido Renekton, Jacaré da Rota Topo, o dano do personagem foi reduzido no dano base, né? No caso, foi bem reduzido, inclusive, de 205 para 180, mas o escalonamento da habilidade foi aumentado em 20% no Q dele. E na fase de fúria, a mesma coisa, de 300 cai para 270, mas o escalonamento aumenta em 20%. O 7, o multiplicador de dano de ataque do personagem, do W dele, foi aumentado em 5% a cada 100 de dano de ataque. E o E dele, a lentidão, foi aumentada de 50% para 70%. Olha aí, o 7 vai estar bem bufado nessa atualização. A se vir, os atributos base da campeã, o dano dela vai ser reduzido de 3 para 2.8 por nível. E o W da campeã foi também timidamente nerfada. A velocidade aqui, aliás, a porcentagem de dano que você ganha quando você usa essa habilidade, né? Por escalonamento, foi reduzido em 5%. O Silas, a vida base do campeão foi reduzida de 595 para 575, e o Q do personagem, o tempo de recarga, foi aumentado em 1 segundo. O Terry, que é a resistência mágica do personagem, vai cair de 32 para 28. E o E do personagem, o tempo de recarga, foi reduzido também em 1 segundo no começo de partida. Mas o final foi aumentado em 1. Bom, enfim, é um nerf, né? Nerf no Terry, que quem diria? Terry, que já é um personagem que poucas pessoas têm jogado com, e a Riot ainda nerfa o personagem por causa do competitivo. O W do Trundle, a gente vai ter o tempo de recarga aumentado de 15 para 18, e de 11 para 14 no nível máximo. É, meu amigo, o Trundle também é outro personagem competitivo aí que a galera não gosta de ver muito aparecendo, né? Bom, enfim, o Twist of the Fate, o Q dele, o poder de habilidade, vai ter o escalonamento aumentado em 10%. E o W dele, o custo de mana, vai ser reduzido em 10 pontos no nível inicial e 30 pontos de mana no nível máximo. Lembrando que essa é a habilidade do personagem, que ele pode tirar a carta de mana ali e ganhar uma maninha boa, hein? O Kong, a velocidade de ataque do personagem foi reduzida, e a velocidade base de movimento também foi reduzida em 5 pontos. O Kong era um dos personagens mais rápidos do League of Legends, agora ele vai estar ali entre o personagem rápido, ele tem 340. Mas, né, tá mais chegando para o mediano, vamos dizer assim. O Cronômetro, o custo dele subiu de 650 para 750. E o Anjo Guardião, o custo de combinação foi aumentado em 100 de ouro e o custo total de 2.800 para 3.000. E para compensar, o dano de ataque sobe de 40 para 45. O poder de habilidade da Arma Guarda Caçadora sobe de 20 para 30. A Ampulheta dos Onias, o preço sobe de 2.600 para 3.000, mas o poder de habilidade sobe de 65 para 80. E a aceleração de habilidade sobe em 5 pontos também. É, meu amigo, a Ampulheta dos Onias ficou redondinha, hein? Gostei dela, hein? Vai ter mudanças para o Arã, né? Mudanças no Livro Supremo de Ultimates também. Sistemas comportamentais. Vamos ver o que vai mudar. Nos últimos oito meses, desde que lançamos o novo modelo de detecção de mortes intencionais, ganhamos a confiança de que permite nos fazer ajustes significativos no que detectamos como morte intencional. Quando aumentamos detecções de penalidade em mais de 2x, vale lembrar que... Caramba, eu tô lendo mal isso aqui, hein? Quando aumentar detecções e penalidades em mais de 2x, vale lembrar. A punição por morte intencional é um banimento de 14 dias na primeira transgressão e um banimento permanente na segunda. Caraca, só isso? Só tem dois strikes no Liga Folagens? As restrições chatas serão visíveis na tela do saguão para você e qualquer membro de equipe, assim como em páginas de perfis individuais. As restrições de honra aplicadas na sua conta serão visíveis em sua página de perfil, com o ícone cadeado e uma dica flutuante. Então, basicamente, você vai saber os caras, né? E eles vão dobrar agora a taxa de banimentos, pelo que eu entendi. Foi isso aqui, né? Minha leitura é ruim, mas... Perdão, clã. E é isso, clã. Essas são as notas de atualização 12.17. Estão chegando no final da temporada, hein? Gostei muito da atualização, por mais que seja uma atualização de competitivo, porque eu quero muito ver o Maokai. Eu realmente estou muito animado para jogar com esse campeão. E eu espero que você também. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo, 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 um